Justamente hoje, dia 2 de novembro, finados, damos adeus a Tom Veiga, intérprete do nosso querido e amado Louro José. O Tom faleceu ontem, vítima de um AVC e deixa quatro filhos. Nesse momento de profunda tristeza e pesar, depois de muito refletir e ler centenas de mensagens que vocês me enviaram, fica aqui uma homenagem relembrando os melhores momentos do Louro, como ele gostava de ser divertido, irreverente, sempre alto astral. Tom Veiga e Ana Maria Braga se conheceram em 1995 na Record, enquanto ela apresentava o programa Norte a Norte. Conseguiu? Ganhei! Ela conseguiu? Na época, Tom organizava uma feirinha de artesanato, que Ana Maria visitava com frequência para divulgar o seu programa. Os dois viraram colegas e como esse lance de artesanato estava muito em alta naquela época, Ana Maria convidou o Tom para ser assistente de palco dela e ajudar nessa questão dos artesanatos, que rolava bastante no programa. Tudo isso até o momento atrás das câmeras. Mas antes disso, o Tom, que sempre foi muito batalhador, já tinha trabalhado como office boy, com eventos e foi até motorista de ambulância. Em 96, Ana Maria sentiu a necessidade de ter um boneco falante e divertido ao seu lado. Isso porque antes do seu programa, passavam duas atrações para a criançada, o Bill Body e o clássico Agente G. A alegria chega mais cedo com as atrações que fazem a cabeça da garotada. 9 da manhã, o mundo dos esportes com Bill Body, o Agente G. Foi aí que Ana Maria pensou no Louro José. Então precisava ser um bicho que falasse, que interagisse comigo, mas não podia ser cachorro, porque cachorro não fala, passarinho nem todos falam, gato não fala, coelho. E aí, por eliminação, o papagaio fala. Mas olha, você gosta de nós com gorgonzolas? Eu acho mister gorgonzolas. O mais curioso dessa história é que ela gostou da ideia do papagaio porque ela já tinha um em casa, que se chamava Louro José, em homenagem ao seu pai. O papagaio comigo já tem 25 anos. E ele chama Louro José. E já era desde as crianças e tudo. Então o Louro já estava lá em casa. E era Louro José por causa do meu pai, que era José Maffei, né? Com o rascunho do que seria o Louro José, Ana Maria e sua produção começaram os testes pra ver quem daria vida ao papagaio. Eles queriam que fosse alguém sem experiência na área, justamente pra deixar o Louro mais humano, mais natural mesmo. A Ana Maria pediu então pro Tom pra que ele fizesse o teste, né? Pra ver se ia rolar. Mas ele, que era muito tímido, não quis nem fazer o teste. Então num dia, durante o intervalo, o Tom pegou o boneco e começou a zoar com a equipe de produção, né? Não tava gravando nada. Mas pronto, a Ana Maria viu tudo e decidiu que ele seria o papagaio. Ele era um meio faz tudo. E eu falei, experimenta, né? Imagina, não vou dar certo, morro de vergonha. Falei, não, mas é escondido, ninguém vai te ver. Ele falou, mas eu sei que sou eu, né? Nasci então o amado Louro José nas manhãs da Record no programa Note a Note. Inicialmente, o Louro fazia aparições rápidas, geralmente contando piadas ou fazendo pegadinhas com a Ana. Vai. Por que que as portas abrem? Porque se elas fossem sempre fechadas, não seria a porta, seria a parede. Não, você já conseguiu atravessar alguma porta fechada? No começo, o Tom ainda tava buscando a voz ideal pro Louro, assim como seu boneco era mais rústico, digamos assim. Na época, produzido pela Display 7, empresa que também fazia bonecos pra TV Cultura. É, Louro? É, Sazio? Louro? Sim. Quem ligou, ligou. Quem não ligou, ligasse. Chegou a hora? Chegou a hora. Em pouco tempo, Veiga acertou o Tom da voz do Louro, que ficou ainda mais engraçada e inconfundível, ao mesmo tempo que ele ganhava mais espaço no programa. Por isso que você é a mulher sempre bonitona, sempre feliz. Porque você se diverte, porque você é alegre, legal. Tô aqui com você sempre, viu? Beijão. Eis então que em 1999, Ana Maria Braga teve uma desavença com o Bispo Gonçalves, na época vice-presidente da Record, por conta de falta de pagamento. Briga essa que ocasionou a demissão da apresentadora. Eu tive uma briga com o Bispo Gonçalves, por conta de um pagamento. Era sexta-feira de tarde, ele me olhou e disse, eu não preciso voltar mais. Eu falei, se o senhor não quer que eu faça a semana que vem, porque era todo dia, seis horas no ar. Ele falou, não. Aí eu fui embora. Não demorou muito e a Rede Globo quis contratar Ana Maria Braga pra apresentar o Mais Você e ela fez questão de levar o Tom Veiga junto com ela. Oi, mãe! Eu tô na Globo! Agora global, o Louro José ganhou uma roupagem nova. Foi todo refeito por pessoas da mesma equipe, que criou vários personagens da inesquecível TV Colosso. Priscila veio pro aniversário. Priscila, meu amor! Priscila, meu queridão! De casa nova, o papagaio ganhou até um especial divertidíssimo, mostrando como ele veio ao mundo. Mulher! Aleluia! Mamãe! A essa altura, o Louro e a sua fiel amiga Ana Maria já tinham caído na graça do povo. Chegaram a virar até personagens de história em quadrinhos, que ficou durante bons anos nas bancas. Em 2003, saiu ainda um CD do Louro José, chamado Pet Hits, que inclusive acompanhava uma fita VHS. Apesar do sucesso estrondoso do Louro, durante muitos anos A identidade do Tom Vega era mantida em segredo pela Globo Numa tentativa de não misturar o personagem com o artista Aí peguei aquele boneco pra brincar com o pessoal da produção E aí ela viu, achou engraçado, curtiu Falou pra mim, pô, faz amanhã o Louro e tal Mas com o tempo, o Tom Vega começou a aparecer em reportagens e alguns especiais Falando sobre a experiência de dar vida ao papagaio mais amado do Brasil Uma coisa é brincar com as pessoas que trabalham contigo, que são seus amigos Outra coisa é na frente da câmera pro Brasil inteiro ver Muito tenso, nossa, eu suava muito E aí ela vinha no programa e falou assim Agora eu vou ali falar com o meu Louro, conversar com ele E falar, meu Deus, lá vem essa mulher de novo Na Globo, alguns quadros clássicos continuaram, como o desafio das piadas Quando um homem pede pra colocar, a mulher fica envergonhada Quando coloca, ela gosta E quando ele tira, ela até chora O que é? Vixe, Ana Maria Autêntico, divertido e de humor afiado O Louro, que nunca foi um mero fantoche Foi despontando como um grande apresentador ao lado da Ana E se tornou parte essencial da atração Sou alegre, inteligente Eu sou muito esperto, eu sou trabalhador Mas a melhor qualidade minha, eu acho que é a modéstia Eu sou muito modéstia, eu não gosto de falar de mim Irreverente como ele só adorava surpreender com seus looks pra lá inusitados Agora, ícone da TV brasileira Louro José recebeu inúmeras homenagens Durante os 24 anos em que esteve nas telinhas Com direito a ter arquivo confidencial no Faustão E age história pra contar Nesses 24 anos, o Louro viveu intensamente E esbanjou carisma e alegria por onde passou Então vamos lá, cara, que esse programa a hora dessa já começou E eu tô aqui fazendo onda ainda Vamos voar logo, mosquito Por favor, pressão total aí Liga as turbinas, mosquito É duro, não tem direção hidráulica Não, não, olha, naquele tempo não tinha essas modernidades Nossa senhora, será que eu chego no meu destino? Você quer ir? Ai, ai, que coisa boa Essa aqui é a Jennifer É claro que não faltaram momentos hilários e inesperados no programa Pra que o Louro tivesse a genialidade de deixar tudo ainda mais engraçado Com suas reações autênticas e seus comentários impagáveis Tira a música, para o Namaria O que foi? O que é a situação é essa? Ai, inclusive, disse que dá pra dormir de colchinha Eu não vou fazer isso com ele Não, não vem Ei, sai fora, rapaz Mas eu tava bem interessada em saber que gosto tinha o pepino do Sr. Francisco Ó Não, depois você não quer ir pra internet Aí não dá, né Esse é legal, esse não faz barulho Esse é pra quem não gosta de barulho Hello, bom dia Wake up, acorda, menina Ai, meu Deus Acorda, papito Surto, já tentei dar a língua pra esse moleque Não, Maria, serve o bolo pro Bruno, faz favor Só quero ver Tchau Meu Deus do céu Yes Bateu O que que foi? O cara O que que é isso? Que espetáculo Minha senhora, você que está em casa Imaginou em algum momento que isso poderia dar certo Nunca Olha lá Não dá Não pode dar certo Tem coisas na vida que a gente começa a fazer Sabendo que vai dar bobagem Ele vai dar uma sabonetada na barata Na Maria, para com isso Nem assim limpa o papai Que horror De quem foi essa ideia? Na Maria, por que eu não tenho umbigo? Você não Não tenho umbigo Você não tem umbigo, Lorzão Não Olha que constatação mais importante nessa manhã Muito cocida ou sem sal Muito cocida ou sem sal Você tinha razão, Rodrigo Você se ferrou mesmo Fala que está com sal Não morava, igual essa Além do bom humor Tom Veiga era conhecido pelos seus colegas Nos bastidores Como um cara extremamente gente boa Que adorava abraçar todos os amigos Dava risada com todo mundo E tinha um enorme coração De pensamento rápido e dinâmico Divertido e ao mesmo tempo com uma sensibilidade impressionante Tom Veiga fez história na TV brasileira Com um personagem ímpar que atravessou gerações E está eternizado para sempre no coração de todos os brasileiros Valeu Loro, valeu Tom Por todos esses momentos incríveis Que você proporcionou para mim e para todos os brasileiros Muito obrigado por tudo Vá em paz 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 Vá em paz